Ah, 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 ah Ah, se há 17 e não molho a tu vai mamar até de manhã Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mas se o Elipa na moho a tu vai mamar até de manhã Ah, 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 ah Mas se há Marconi na moho a tu vai mamar até de manhã Ah, 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 ah Mas se o Elisa não moia, tu vai mamar até de manhã Mas se o Pantanal não moia, tu vai mamar até de manhã Prepara essa bota aqui, hoje é balão O balão das casinatas, com essa mandalão eu quero ver Tambaca você tem, também eu quero ver Tambaca você tem, também Ela trepa com o cu, ela trepa com a chota Essa mina é muito louca, essa mina é mó maneira Essa mina é muito louca, essa mina é mó maneira Ela faz uma coisa, é uma coisa perfeita Pro MCMN, ela faz a coisa perfeita Aperta, aperta, aperta o pau como cê tá Aperta, aperta, aperta o pau como cê tá Aperta, aperta, aperta o pau como cê tá As piranha do doze e do cica, dançando é o esculacha Ela joga a perfeita Pra cima ela joga a puta, pra cima ela joga a puta Pra baixo Bagueta no beat, caralho Aperta, aperta o nau a matem Aperta, aperta a pergunta Aperta, aperta o pau como cê tá Aperta, aperta, aperta o pau como cê tá